Música 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 Eu estou com a luna boa tarde E as vezes eu vou ficar Eu não estou com a luna boa Eu não estou com a luna boa Eu não estou com a luna boa Eu estou com a luna boa Oh, so hallowed me When it comes down in the world In the world Take another shower One of the cameras Come on, let's get another shower Let's get another shower One of the cameras There's a nada que ini sans glass Just so close to me Now I'll just say Ah, if you're but not Ah yeah, ah No, 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 no Ah, lah ya, kah-lahil Ah, lah ya, kah-lah-lah ya Amém.